Dinossauro, avião, pororoca, timão Histórias vão saber, saber quem sou eu Um jeito de aprender, conhecendo o museu O Brasil viajar sem sair do lugar Cafuso, mameluco, saber quem sou eu Vou logo resolver, conhecendo o museu Capivara, piquio, balaçando aqui Entender de minas, saber quem sou eu Como posso descobrir, conhecendo museus Conhecendo museus Neste mundo vou entrar, o universo conhecer Conhecer a mim, saber quem sou eu Já sei como fazer, conhecendo museus Conhecendo museus Conhecendo museus Os objetos contam histórias Essa frase, que já foi muito usada aqui nos programas desta série Retrata a nossa eterna curiosidade por tudo que possa nos mostrar Como era a vida em outras épocas A rotina, os hábitos, as relações sociais, econômicas e políticas O trabalho, as atividades culturais, as diversões, os pensamentos, as convicções, as emoções Enfim, as experiências e trajetórias de pessoas que viveram antes de nós e ajudaram a construir o momento em que vivemos hoje Se você está entre esses curiosos Vai gostar do que vai ver agora Neste programa, trazemos um verdadeiro tesouro da memória brasileira Reunido num dos maiores e mais importantes museus do país Prepare-se para viajar no espaço e no tempo Conhecendo o Museu Histórico Nacional Museu Histórico Nacional O conjunto arquitetônico criado a partir do antigo Forte de Santiago, na ponta do Calabouço É, por si só, um grande atrativo do museu Hoje em dia, a gente chama o conjunto arquitetônico que abriga o Museu Histórico Nacional Formado por três edificações Que a gente praticamente não vê as divisões entre elas, mas existem Tem um metro, um metro e vinte de separação Mas são efetivamente três edificações Desde a fundação da cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, em 1565 A ponta entre as praias da Piaçaba e de Santa Luzia Foi considerada estratégica para a defesa da Baía de Guanabara O Forte de Santiago foi construído entre os séculos XVI e XVII Como uma unidade importante do sistema de proteção da cidade A região ficou conhecida como Ponta do Calabouço em 1693 Quando o Forte passou a ser usado também como prisão para os escravos que cometiam faltas Em 1762, foi construída, ao lado do Forte, a Casa do Trem Para guardar os armamentos, chamados de trem de artilharia, das tropas enviadas por Portugal Com a elevação do Rio de Janeiro à condição de capital Foi construído, em 1764, o Arsenal de Guerra para o reparo de armas e fabricação de munições A chegada da Família Real, a Independência e o estabelecimento do Império Transformaram o conjunto da Casa do Trem e do Arsenal de Guerra Num grande centro de produção e guarda de armas e munições para o Exército Brasileiro No início do século XX, o vizinho Morro do Castelo Considerado um impedimento para a modernização e urbanização da cidade Foi demolido E a terra, usada nos aterros da Urca, Lagoa Rodrigo de Freitas E outras áreas baixas da Baía de Guanabara O Arsenal foi transferido para a Ponta do Caju e o lugar recebeu novas funções Pavilhão das Grandes Indústrias da Exposição Internacional de 1922 Que celebrava o centenário da Independência do Brasil Por determinação do presidente Epitácio Pessoa, o pavilhão abrigou, em duas de suas salas O núcleo inicial do Museu Histórico Nacional Com o encerramento da exposição, o museu foi ocupando progressivamente toda a área Da Fortaleza de Santiago e da Prisão do Calabouço restam apenas as fundações Permanecem até hoje a Casa do Trem, totalmente recuperada O prédio do Arsenal de Guerra e seu imponente Pátio da Minerva Cujo nome homenageia a deusa romana da sabedoria, das artes e da guerra E o pavilhão da Exposição de 1922, que é a atual biblioteca Juntos, forma um dos mais significativos conjuntos arquitetônicos da cidade Com uma área de 20 mil metros quadrados A importância do Museu Histórico Nacional não se deve apenas ao sítio histórico e à riqueza do seu acervo Ele foi um marco no pensamento nacional, no que se refere à consciência da necessidade de preservar Organizar e valorizar o patrimônio do passado Teve uma atuação pioneira no campo da restauração e conservação Assim como na comunicação e na educação Aqui foi criado o primeiro curso de museologia do Brasil, na década de 1930 Além dele ser um grande museu de história Ele é um marco principalmente na museologia Porque ele foi fundado em 1922 e logo a seguir foi criada aqui no prédio a escola de museologia Então é um museu que nasceu com uma vocação para a educação, para a museologia e para a história E tem isso como missão principal É uma missão do museu, enquanto museu histórico e nacional, auxiliar aos seus pares e aos seus colegas em tudo Por ser até o mais antigo de todos, que é uma coisa que ficou como referência Vamos entrar para conhecer agora um pouco do acervo do museu Que é composto por mais de 287 mil peças, reunidas ao longo de todos esses anos São muitos espaços, com temas diferentes e interessantes A exposição do móvel ao automóvel, transitando pela história Oferece ao público uma das mais importantes coleções de veículos particulares usados até o século XIX As peças vão desde cadeirinhas que eram carregadas pelos escravos Passando por veículos de tração animal, como berlindas e carruagens, até o automóvel Observando essas peças, é possível reconstruir os hábitos de locomoção das diversas épocas No século XVIII, por exemplo, as redes, usadas inicialmente para transportar pessoas doentes ou defuntos Passaram a ser utilizadas também para transportar as pessoas de posses Que dispunham de escravos para carregá-las As famosas cadeirinhas, que nada mais eram que adaptações das redes com cobertura e piso Eram conhecidas como móveis de arruar Móveis domésticos que iam à rua, por isso o termo arruar As liteiras, uma evolução das cadeirinhas, com lugar para duas pessoas, podiam ser carregadas também por animais Na periferia do Rio de Janeiro, além de animais de montaria, eram utilizados os carros de boi O homem continuou buscando o conforto e a velocidade, aperfeiçoando lentamente os veículos Os carros de tração animal tinham as caixas ligadas diretamente aos eixos das rodas O que era muito desconfortável A partir do Renascimento, surgiu na Europa um novo tipo de carro O coche, com a caixa suspensa por correias de couro, sem contato direto com as rodas No século XIX, surgiu a carruagem, mais cômoda, devido ao novo sistema de suspensão da caixa Com lanternas e o banco do cocheiro, a boleia, mais elevado, a carruagem permitia uma condução mais segura E maior visibilidade para o condutor Possuir um desses grandes carros era bastante custoso Pois era necessário manter cavalos, cavalariços, cocheiros Além disso, eles tinham circulação restrita, devido às ruas estreitas e de calçamento irregular Com a chegada da corte ao Brasil, isso mudou Vieram também muitos veículos de transporte E a urbanização da cidade começou a ser radicalmente transformada Com a abertura de ruas mais largas e um novo plano de edificações A evolução continuou com a criação dos veículos automotores Cosmopolita, a cidade do Rio de Janeiro adotou rapidamente as novidades europeias E em 1900 já circulavam por aqui os primeiros automóveis O automóvel Protos, um dos dois únicos exemplares existentes no mundo Era usado pelo Barão de Rio Branco e foi incorporado ao acervo em 1925 Aqui no chamado Hall dos Arcazes, podemos apreciar peças do acervo de arte sacra do museu São essas valiosas pinturas cusquenhas dos séculos XVII, XVIII e XIX Com a conquista de Cusco pelos espanhóis, em 1534, iniciou-se uma profunda transformação na história política do Império Inca Além de se apropriar das suas riquezas, os espanhóis desejavam converter as almas pagães dos conquistados ao catolicismo Para isso, usavam as pinturas com finalidade didática, usando a imagem associada à palavra para transmitir os dogmas religiosos Formou-se assim uma escola de pintores índios ou mestiços, iniciados pelos artistas religiosos na prática do desenho e da pintura Vale destacar que o termo cusquenho se aplica também à arte colonial, produzida em outros países andinos, como Bolívia e Equador Juntas, todas essas obras formam um rico painel da arte sacra na América Latina Aqui no pátio interno, está exposta a coleção de canhões do museu São exemplares portugueses, ingleses, franceses, holandeses e brasileiros, representando diversos períodos da nossa história Um detalhe interessante são essas legendas em braile, preparadas em conjunto com o Instituto Benjamin Constant Foi a primeira exposição permanente do Brasil adaptada para deficientes visuais Nesta ala, diversos objetos e obras são usados para mostrar a relação entre a formação da sociedade brasileira e os movimentos de expansão e defesa do território O destaque fica por conta da tela de Vitor Meirelles, Combate Naval do Riachuelo que retrata um dos momentos mais marcantes da Guerra do Paraguai, em que a esquadra brasileira saiu vitoriosa Daqui a pouco, depois do intervalo, vamos descobrir mais atrações interessantes do Museu Histórico Nacional Você vai saber como as moedas também contam a história Saber mais sobre os indígenas que habitavam o país muito antes da chegada dos portugueses Sobre as navegações, o tráfico de escravos e muitos outros assuntos Até já! A Casa do Trem, construída em 1762, foi totalmente restaurada para abrigar a coleção de numismática do Museu A coleção tem 129 mil itens e é considerada a mais importante do gênero da América Latina e uma das mais significativas do mundo A exposição As Moedas Contam a História engloba desde os primeiros sistemas de troca utilizados pela humanidade até a implantação da moeda unificada, o euro, para facilitar as transações comerciais entre os países da União Europeia no século XXI Traz cerca de 3 mil moedas, que são importantes fontes de informação política, econômica, histórica e cultural sobre os povos que a utilizaram Aqui vemos, por exemplo, o índio, moeda de prata mandada lavrar por Dom Manuel I como comemoração à descoberta do Caminho das Índias por Vasco da Gama É um exemplar único no mundo Nesta galeria, vemos os objetos que eram usados para troca e exemplares das primeiras moedas surgidas no século VII a.C. Aqui, podemos conhecer a técnica e os metais empregados na fabricação das moedas desde os povos da Antiguidade Moedas da Grécia, de Roma, da Europa Medieval, do Oriente Próximo, da Índia e do Extremo Oriente Nesta galeria, é abordada a história da moeda como testemunho da evolução social e dos conflitos decorrentes do desenvolvimento das civilizações As ilustrações de algumas moedas resgatam figuras ou episódios históricos do Império Otomano Índia, China, colônias europeias da Ásia, América e Oceania, América Latina e América do Norte Olhem que interessante Aqui o museu coloca um mapa com diversas moedas do mundo todo nos dias de hoje E para completar, temos a exposição Coleções de Moedas Uma Outra História que traz a reconstituição de um antigo gabinete de numismática e outros objetos relacionados como mobiliário, cinetes, medalhas e esculturas Dentro do conjunto dos espaços já pensados, há sempre uma posição muito positiva da cor A cor vai pontuando os espaços, dando uma orientação para que o visitante possa perceber claramente quando ele deixa uma galeria que está tratando de algum assunto e passa para uma outra Então, no caso da exposição Oreretama, nós pensamos a construção desde a apresentação inicial, a primeira galeria que se faz a recepção do público é uma sala tão trabalhada com um tom muito quente, de terracota isso que é uma reconstituição de uma caverna cenográfica já vai tendo uma intenção de cor você tem a sequência do azul, que está ligada a esse espaço mais arqueológico depois esse azul se transforma numa grande galeria verde essas cores todas têm uma intenção então nós trabalhamos com o terra, o azul, o verde a próxima galeria tem como cor predominante o amarelo porque já mudou o tema, é um outro espaço isso vai formando no visitante uma ideia de conjunto uma ideia de espaço, uma ideia de tempo daquele conjunto de salas, daquele conjunto de ações e de informações formando grupos, isso tudo associado como um todo vai dar a ideia do grande circuito de exposição Quando se fala em história do Brasil pensamos logo nos portugueses e na colonização mas não podemos esquecer que quando os europeus chegaram ao chamado Novo Mundo as populações indígenas já viviam aqui há pelo menos 500 séculos a palavra oreretama significa nossa terra, nossa morada em tupi, tronco linguístico ao qual pertence um grande grupo de indígenas descendentes dos primeiros habitantes da nossa terra aqui fazemos uma viagem pela pré-história brasileira por meio dos vestígios materiais deixados por essas populações os arqueólogos puderam fazer uma reconstituição aproximada dos hábitos, ritos, lendas, utensílios, artes, comunicação e organização social dos nossos ancestrais nativos Nesta área, os objetos expostos nas vitrines e painéis mostram a vida cotidiana do índio desde o período do contato com o europeu até os dias de hoje A sala O Dono da Terra faz uma crítica à atitude eurocêntrica dos colonizadores com suas teorias que discriminavam os povos indígenas primeiro eram vistos como seres inferiores simplesmente por serem diferentes depois predomina a visão romântica do bom selvagem um homem puro, mas que não possuía a inteligência dos colonizadores observando essa exposição, sentimos claramente que as nossas raízes indígenas fazem parte do processo de formação da nossa identidade como povo brasileiro Esse espaço da exposição é dedicado ao processo de inserção de Portugal nas rotas marítimas e comerciais até então monopolizadas pelos venezianos e genoveses dos séculos 14 e 15 Louças, marfins, tecidos e temperos circulavam por essas rotas e dominar esse comércio significava aumentar o poder e a riqueza do Estado e da Igreja Católica Acompanhamos aqui o descobrimento do Brasil os primeiros tempos de Brasil Colônia a cana de açúcar e as rotas do tráfico dengreiro Esta exposição traz pinturas e objetos simbólicos encomendados especialmente pelo Estado para registro e memória de fatos considerados relevantes da história do país As pinturas representam momentos como a reunião da Princesa Leopoldina com o Conselho de Ministros que decidiu a independência do Brasil Dom Pedro I compondo o Hino da Independência O Juramento Constitucional da Princesa Isabel A peça da coroação, datada de 1822 comemora a coroação de Dom Pedro I como Imperador do Brasil A exposição Sedução do Oriente faz parte da política de exposições temporárias de grande porte usando a reserva técnica do Museu Histórico Nacional São obras de arte e objetos provenientes de diversas regiões China, Japão, Coreia, Índia e até mesmo antiga Pérsia, atual Irã que de inegável valor estético e histórico expressam o fascínio e curiosidade que as civilizações do Oriente exercem sobre o Brasil desde o período colonial Como destaques temos o traje formal de corte do Imperador da China confeccionado em seda com fios de ouro e prata o par de sapatos em seda preta e branca usado pelas damas chinesas de alta classe social que tinham os pés deformados na infância o tabuleiro de xadrez em madeira laqueada que pertenceu ao Imperador Dom Pedro I cujas peças em marfim natural têm características europeias enquanto as pintadas em vermelho características orientais e o travesseiro apoio em madeira laqueada e cetim usado pela geisha japonesa cuja cabeleira elaborada não podia desmanchar-se ao dormir Para possibilitar um acesso mais amplo da população ao seu patrimônio o museu oferece exposições itinerantes baseadas em seu acervo a outras instituições como centros culturais, escolas, empresas e outros museus Essas exposições percorrem todo o Brasil O Museu Histórico Nacional dispõe de uma biblioteca com 54 mil obras sobre história, história da arte, museologia, heráldica, numismática, genealogia e moda e um amplo arquivo histórico com 50 mil documentos iconográficos e manuscritos sobre a história do Brasil São diversas coleções que incluem, além dos documentos e publicações fotografias, partituras, desenhos e aquarelas Vale a pena conhecer o trabalho da Divisão Educativa do Museu que desenvolve projetos e eventos dirigidos a alunos e professores das redes pública e particular Projetos sociais também fazem parte das ações do museu em parceria com outras instituições O museu hoje em dia é colorido, é alegre, é interativo E tem muita coisa para se fazer Por exemplo, a turma que gosta de RPG, que gosta de jogos de computador e que gosta principalmente de fazer jogos, de construir Aqui tem um campo super fértil Nós fizemos há uns anos atrás um encontro de jogadores de RPG que vieram se inspirar na nossa história para poder construir seus jogos Então, eu acho que a turma que está aí, adolescentes e jovens venham conhecer o Museu Histórico, venham se inspirar A gente não é velho, a gente não é passado A gente não é chato, eu garanto que a gente é legal O Museu Histórico Nacional é um centro gerador de conhecimentos Uma referência para outras instituições com sua trajetória de construção da memória e da identidade nacional Nos vemos nos próximos episódios da série Conhecendo Museus Até lá! Dinossauro, avião, pororoca, timão Histórias vou saber, saber quem sou eu Um jeito de aprender Conhecendo Museus O Brasil viajar, sem sair do lugar Cafuso, mameluco, saber quem sou eu Vou logo resolver Conhecendo Museus Conhecendo Museus Capivara, Pequim, o Palacão, Baqui Entender de Minas, saber quem sou eu Como posso descobrir Conhecendo Museus Conhecendo Museus Conhecendo Museus Neste mundo vou entrar O que eu peço conhecer Conhecer a mim Saber quem sou eu Já sei como fazer Conhecendo Museus Conhecendo Museus Conhecendo Museus Conhecendo Museus Conhecendo Museus